Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! Estamos ao vivo. O pessoal está sendo informado que a gente está online. Hoje a gente começa uma web live que faz parte de um grande projeto com uma amiga minha, com a Maria Paula, um projeto idealizado por ela. Fui convidada a participar por ela. Estou só esperando a Maria Paula entrar aqui, assim que ela entrar, eu já vou convidá-la para participar aqui com a gente. Enquanto isso, você vai sentando, você vai se organizando, vai pegando seu cafezinho, vai pegando seu chazinho. Eu já estou com meu chazinho aqui do lado. Hoje a gente começa o nosso projeto. A gente está dando start num projeto que foi idealizado pela Maria Paula, do Dicas para Dentista. Com muito carinho, aceitei o convite dela para estar junto com ela nessa jornada. Esse projeto já está desde o começo do ano, mas com a pandemia tudo ficou mais complicado, né? Deixa eu chamar a Paula, que ela acabou de entrar aqui. Aí, vamos lá. Não tem graça. Adicionando. Todos muito bem-vindo, gente. Vamos chegando. Oi, Paula! Olá, tudo bem? Tudo. Estava dando boas-vindas para o pessoal aqui. Agora sim. Peraí que agora a gente, quando entra em dupla, corta a metade. Eu estava achostando aqui também. Bem-vinda! Começamos! Que legal. Começamos. Estou falando para o pessoal aqui que é um projeto que foi idealizado por você, que eu estou aqui para o convite, que eu estou super feliz. Porque a gente começou isso desde o começo do ano, né, Paula? Sim. Pathy, eu vou só colocar o fone para ver se o meu áudio fica melhor para você. Você está me ouvindo bem? Tá. Eu estou te ouvindo bem. É? Deixa eu ver se o pessoal está ouvindo bem. Gente, vocês estão ouvindo bem a gente? Ah, legal, legal. E agora, acho que ficou melhor? Eu acho que fica melhor. Fica melhor, né? Eu também. Peraí, deixa eu ver se o meu foi melhor. Também, porque eu troquei aqui. Peraí. Eu estava... Vocês estão me ouvindo agora? Porque, gente, estava desligado o meu áudio. Mas eu estava te ouvindo. Estava? Ah, então está bom. Agora a pele melhorou muito. Ai, que bom, que bom. É um prazer estar aqui com você. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu avisei todo mundo que a live ia... A gente fez um vídeo falando que ia ser no meu, entendeu? É, vocês já vão entender porque, né? Que, na verdade, a Pathy e eu, a gente organizou para projetar algumas coisas, né? E o meu telefone é Samsung. E o Samsung não tem essa funcionalidade. E aí fica muito melhor a live com a projeção bonitinha, né, Pathy? É, fica bem melhor. Eu não entendo essas coisas. Estou fixando o comentário aqui para ficar o nosso título bonitinho aqui. Pronto, agora sim. Legal. Eu não entendo também porque é uma bobagem, né? Essas coisas de empresa. Mas vai entender, né, minha gente? Pois é. Mas tem problema não. Porque a ideia hoje, tem muita gente perguntando se vai ficar gravada. Não vai subir direto no IGTV, mas a gente vai gravar para depois a gente disponibilizar isso para vocês no IGTV, tá, gente? Mas a gente vai deixar salva sim, tá? Tem bastante gente que me perguntou. É, muita gente também. O bom da gente participar ao vivo é porque a pessoa pode fazer perguntar na hora, né? Sim, com certeza. Tem outra emoção, né? Outra emoção. Depois não dá tempo de perguntar, não dá tempo de... Nem de ler os comentários, na verdade, porque depois que salvo, os comentários não são salvos. Menina, estou ajeitando meu tripé aqui. Paula, fala para eles um pouco mais o projeto. Acho que é legal a gente falar, né? Sim, sim. Bom, estou vendo um monte de gente conhecida aí entrando. É uma honra estar aqui junto, dividindo esse projeto com a Pathy. Na verdade, essa ideia, ela já me acompanha há um tempo. Diante de tantas dúvidas que eu recebo, eu falo que o Instagram, ele é incrível, porque nós dentistas trabalhamos muito solitários, né? A não ser quando temos uma clínica com mais colegas, mas a maioria dos dentistas está ali. Ele, paciente, paciente ele, a secretária. E a gente é muito solitário e tem muitas dúvidas. E o Instagram veio, assim, pelo menos eu tenho um canal muito aberto com os meus seguidores. É muito gostoso. E estão sempre recebendo dúvidas sobre cimentação. Paula, eu tenho uma metalocerâmica como cimento. Paula, e esse cimento X, Y, Z, como que eu uso? Paula, minhas peças estão caindo, ou eu estou tendo infiltração, como que eu faço? Não só no Instagram, mas aí também com os meus alunos. E em todos os cursos, que nem o foco não é cimentação, mas a gente sempre chega em cimentação. Então, você está dando um curso de resina, mas o pino está caindo. Você está dando um curso de outra coisa e a cimentação sempre ali. Pessoal que faz implante, como que eu faço? São muitas dúvidas. E eu confesso que está bem difícil, né, Pathy? E aí, eu convidei a Pathy, tive essa ideia de fazer um projeto, mastigando, trazendo tudo de forma descomplicada. E a Pathy, a pessoa, assim, que eu conheço, que ela consegue entrar na minha loucura e acrescentar um pouquinho mais de loucura, né, Pathy? Duas doidas. Mas, assim, o que eu admiro demais em você é realmente esse lado de descomplicar. Né, de trazer algo, assim, realmente que vai, que o dentista já, amanhã, já pode começar a aplicar. E é isso que a gente vai fazer, de forma gratuita, né? Isso que eu achei muito legal, que a Pathy abraçou também a minha causa, da gente fazer um projeto muito grande. É um projeto enorme. Vocês vão ver. Enorme, gente. É enorme. Essas cinco lives, eu só aponte a dois se ver aqui. É enorme, porque a ideia é que todo mundo entenda, né, e que isso, e que virem professores, e que compartilhem esses conceitos, né, pra quem precisar, enfim. Não vai ter dúvidas mais. Vale que vocês olharem qualquer coisa pra se mentir, ah, oba, tô sabendo. Seria isso. É, e eu já peguei logo o bonde, né, porque eu falei, não vou perder essa oportunidade, justamente porque tem muita dúvida sobre cimentação, e porque tem muito material disponível. Vocês podem ter certeza que até pra gente, que foi atrás da informação, e procurou, e lemos bula, e tudo mais, foi bem difícil, porque é muita informação. Então, a gente tá com vocês, na verdade, é isso, né? O que a gente, talvez, tenha um pouco de diferente, é porque a gente tem esse lado mais voltado pro ensino, e aí cabe, realmente, a gente tentar trazer um esclarecimento pra vocês, assim. E a ideia é essa, é esclarecer de uma maneira gratuita, porque a gente acredita que a odontologia, ela pode ser melhor, sim, né? Então, é muito... E o Instagram tá aí pra isso, pra gente se ajudar, gente. Então, a ideia é essa, né? E tentando, deixa só... Gente, meu tripé tá uma graça hoje, vai ficar caindo aqui, tá, gente? Mas tá tudo bem, então estamos todos sob controle. Eu vou começar projetando aqui algumas coisas que eu acho que estão legais, a gente falando, né, Paula? Sim. Então, olha só, gente, isso aconteceu da outra vez também, tá? O Instagram, ele está fazendo o quê com as imagens nas lives? Ele está esticando. Depois vocês vão ver, Paula, vai ficar esticada a nossa imagem. E aí, você tá vendo que... Cara, tá tão bonitinho, você tá bonito aí no telefoninho. Não, mas tá aparecendo, tipo, websérie, tudo bonitinho? Ou tá cortado pra vocês? Pra mim tá aparecendo legal, não sei como é que dá pro pessoal que tá assistindo. Pra mim tá cortado. Pra mim tá assim, ó, parece meio... Eu vou até tirar um print depois pra organizar isso aqui. Eu não sei o que tá acontecendo isso. Desde a semana passada, eu também fiz uma live no Slide Factory e aconteceu isso também. Mas tá, não vai impedir a nossa live, não, né? Ah, o pessoal tá falando que tá cortado, sim. É, tá vendo? Ela tá cortando. E, gente, não é um problema da configuração, tá? É um problema do Instagram, já aconteceu isso comigo na semana passada e tá acontecendo com várias pessoas. Não sei por que motivo, é algum bugzinho que deve estar dando no próprio aplicativo. Mas a gente vai ficar com cara de bolacha, tá, Paula? Provavelmente. Ó, eu fiz um print pra você ver, depois eu vou te mandar como é que ficou o meu. O meu não... Ai, muito estranho essa diferença de Samsung pra iPhone, né? É uma loucura. Não, e assim, gente, vocês não estão entendendo, a gente fez tudo bonitinho. Mas não tem problema também, né, Paula? Porque a gente pode compartilhar todos esses slides com eles, que a ideia é a gente ter uma orientação pra eles, né, de... Exato, exato. A gente vai, todo esse conteúdo vai ser compartilhado nas minhas redes sociais, com a Pathy, nas redes redes sociais de todas as empresas que abraçaram essa causa e foram várias, vocês vão gostar muito, né? Coloquei algumas aqui já. Muito legal. Todas essas empresas, a gente não tem nenhuma... Nenhuma tendência, né? Não é nada tendencioso. Tudo muito claro. Então, elas toparam entrar, disponibilizaram as amostras dos cimentos, pra que a gente pudesse conhecê-los todos. Alguns a gente já conhece, lógico, mas não todos, são muitas marcas. E pra que a gente pudesse também, de uma forma bem didática, passar protocolos desses materiais pra vocês, né? Exatamente. Indicações, protocolos... Exatamente. Na minha tela, não sei pra quem tá cortado, tá faltando a Voco aí, tá, gente? Que não tá aparecendo pra mim. Mas as empresas que estão projetadas, Ivoclar, Care, Shofu, Densply, FGM, SDI, GC e Voco, estão nos apoiando até agora. E aquilo que a Paula falou, a gente, a única coisa que a gente solicitou pra todas as empresas que a gente entrou em contato, foi uma amostra do produto, porque como o projeto é grande e uma das coisas que a gente quer fazer são vídeos, passo a passo, foto, enfim, tem muita coisa pra gente produzir ainda, a gente precisava de um apoio, porque senão ia ficar financeiramente inviável a gente ter todos os produtos. Então a gente mandou, a gente fez um, entrou em contato, a Paula entrou em contato com a maioria das empresas, né, a gente sempre em conjunto, sim, falando a Paula porque foi ela que mandou e-mail, mas a gente fez a solicitação pra todas as empresas que a gente conhece no mercado, que tem produtos, cimentos resinosos e até o momento são essas empresas que estão nos apoiando, tá? Então, não que a gente não vá responder as perguntas porque o nosso objetivo é falar de cimentação e descomplicar, mas, obviamente, a gente vai dar ênfase nessas empresas que estão nos apoiando, por quê? Porque o nosso intuito era compartilhar ensino, trabalhar com a parte de educação descomplicada, essas empresas abraçaram o nosso propósito. Então, acho que é uma questão de abraçar o nosso propósito, né, Paula? Verdade, eu queria fazer um agradecimento, antes de começar, ao meu amigo Ezequias. O Ezequias, ele foi o nosso padrinho, meu e da Pathy, porque o Ezequias, ele fez a ponte com várias empresas, né, pra que a gente pudesse ir diretamente e explicar todo esse projeto, então é um agradecimento especial a ele, que deve estar logo aqui nos assistindo, não sei se ele já tá aí, que é um querido e, então, ele é o nosso padrinho. Ah, coisa boa, verdade. Padrinho do projeto. Obrigadão, Ezequias, valeu mesmo. Bom, vamos lá, Paula, vamos falar hoje. A ideia, gente, é a seguinte, tá? Eu vou projetando pra vocês, porque eu acho que vale a pena, ficou tão bonitinho aqui, gente. Ah, que pecado. Ficou, ficou. Pra mim, não corta. Mas vamos lá, vamos lá. A nossa ideia hoje é a gente, a gente começou a pensar na questão da cimentação, por que que ela é tão descomplicada, por que que ela é tão complicada. Um dos fatores, com certeza, é a quantidade de materiais que a gente tem no mercado, né, e, talvez, a falta de uma explicação, que é difícil, gente, não é porque a gente não quer, mas uma falta de explicação mais simples sobre cada material e, não tô falando nem de marca comercial aqui, mas das classificações desses materiais, como cada material age, como cada material se comporta, pra que a gente possa fazer as nossas escolhas baseado nas nossas necessidades clínicas. Mas é muita informação, são muitas categorias de material, a gente precisa entender aí, né, nesse desenho esquemático, eu tentei deixar ali uma ideia de que a gente precisa entender de tudo um pouco, a gente precisa entender do cimento, a gente vai precisar entender do sistema adesivo, porque a maioria dos cimentos a gente trabalha com o sistema adesivo, a gente vai precisar entender o substrato onde a gente tá fazendo a cimitação, se é dentina, se é esmalte, se é dentina radicular, e a gente precisa entender dos diferentes materiais restauradores. Se é cerâmica, se é resina indireta, que tipo de cerâmica, se é metal, pino de fibra. Então, a cimentação, ela pode ser considerada um dos procedimentos mais integrados que a gente teria aí na dentística e na prótese, porque a gente precisa conectar muitos conhecimentos, né? Exatamente. E a gente tem visto, assim, uma evolução tão grande dos materiais, né? Dos cimentos, dos sistemas adesivos, das peças. Então, antes, jamais a gente... e tudo isso ligado também à evolução dos preparos, né, Pathy? Então, a gente precisa passar todos esses conceitos pra vocês, de entender o que vocês vão estar usando, o que vocês vão estar cimentando, né? Como é essa peça, de que material é feito, qual a espessura ela é, em qual região ela vai estar na boca, quais vão ser os esforços que elas vão ficar submetidas, né? Pra que você tenha longevidade. Então, uma das dúvidas que a gente recebeu foi realmente manchamento de laminados, recebi algumas dúvidas de peças que não têm uma retenção tão grande como o tabletops. Então, fala-se muito em tabletops e são peças que não têm um preparo retentivo. Então, a ideia que a gente passe pra vocês fazer o conhecimento de que cada peça vai ter um cimento mais apropriado, né? E cada cimento vai ter uma forma de usar, né? É. E além disso, tem a adesão ali no meio, como recheio do sanduíche. É. Sim, só pra ajudar um pouquinho mais a gente, né? Tem ali a adesão como recheio de sanduíche, né? É cheio. E é variado. Ai, gente. Então, assim, só resumindo tudo o que a gente falou, né? Então, quando a gente fala de cimentação adesiva, a gente precisa entender dos cimentos que a gente tem hoje, pra que serve cada cimento e o pra que serve. Tá muito, totalmente relacionado com o comportamento de cada um, né? Então, por isso que tem as diferentes classificações. A gente também tem que pensar nos sistemas adesivos, que afinal de contas, a grande maioria dos cimentos, elas necessitam de sistemas adesivos e a gente sabe que não é todo adesivo que a gente pode usar com qualquer cimento. Então, a gente vai ter que falar um pouco sobre essa questão da incompatibilidade, né? Que a gente vai ter que... Ah, eu passei errado aqui nosso slidezinho. Deixa eu organizar a minha didática aqui, né? Então, a gente vai ter um momento onde a gente vai falar entre adesivos e cimentos, assim, compatibilidade. Como é que isso se torna compatível ou não? Isso vai ser na nossa terceira live. A gente vai falar sobre os diferentes tipos de substrato, que é super importante a gente falar sobre substrato, afinal de contas, o que a gente quer é que fique aderido, né? Ao dente. Então, é importante a gente saber isso. E a gente precisa entender das peças, né? Do que é feita essa peça. Porque essa peça tem que receber um determinado tipo de preparo prévio antes da cimentação, né, Paula? Exatamente. São vários pilares. E aí a gente fez um mapa mental e a Pathy conseguiu colocar ele muito bonitinho. Não sei se vocês repararam. Acredito que repararam que a gente fez uma... Uma comparação aí com a... Uma analogia, né? Com a culinária. E eu gosto muito de cozinhar. Pathy também, né, Pathy? Eu não. Eu gosto de saborear. Eu gosto bastante de cozinhar. E assim como na culinária, que você escolhe os ingredientes, precisa dos utensílios e tem a forma certa de colocar na panela e misturar os ingredientes e o tempo, a cimentação é mais ou menos assim. É um passo a passo, né? Por isso que a gente colocou ali o cimento quando sendo os nossos ingredientes, o adesivo o nosso tempero, o substrato, os tipos de panela, onde é que a gente vai, né, colocar isso tudo e os materiais instauradores como sendo os utensílios, né? Porque afinal de contas não dá pra cortar. Igual uma vez a gente fez na pré-clínica, a gente fez os alunos, primeira vez que eles entraram, a gente queria ensinar eles a pegar material, a instrumental na mão, a gente pediu pra eles levarem faca e laranja. Aí apareceu faca de churrasco, apareceu faquinha de manteiga, de pão. Não, gente. Na cimentação também, né? Tudo tem o jeito certo. É isso aí. E o nosso objetivo com esse projeto, que é um projeto grande, como a Paula já falou, é ajudar vocês a entender melhor cada passinho, entender melhor o porquê das coisas ali, né? Por que que eu tenho que fazer determinado passo, por que determinado material é melhor pra aquilo, pra um certo procedimento. Então é fazer com que vocês entendam o que tá por trás do passo a passo em si, pra que vocês consigam fazer escolhas mais autônomas, escolhas mais seguras. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, olha, gente, vamos pensar junto, vamos tentar olhar o que tá por trás, né? Não adianta só a gente, eu falar pra você o passo a passo, sem você entender o motivo daquele protocolo. A gente vai falar de protocolo, mas a gente quer que vocês relacionem o protocolo com o que tem por trás dele, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Que a gente consiga construir juntos, né? Todos juntos aqui nessa série. E depois a gente vai deixar isso tudo muito mastigadinho, muito descomplicado, pra que a cimentação não seja mais essa coisa, né? Ai, nossa, deu errado, dá certo. Por que que aquilo ali soltou? Eu tô usando... Foi uma pergunta muito legal, né, Pathy, que a gente recebeu, eu compartilhei com a Pathy. Uma colega falou, eu tô usando cimentos de marcas muito boas, e eu tô tendo problemas. Então, você vê que não basta só você ter um ingrediente bom, né? Ou você ter uma melhor panela, né? Analogia. Tem uma colega que escreveu, não entendi a analogia. Analogia é que são muitas... São vários pontos que você precisa entender pra você ter um resultado positivo. Não basta só ter um bom cimento. Seria, no caso, ter uma boa panela. Ou ter uma melhor carne. Você pode estragar a melhor carne se você não souber o tempo correto de cozimento. Então, você pode estragar o melhor cimento se você não souber como utilizá-lo corretamente. E você pode ter tudo isso e, de repente, misturar lá com um tempero ruim, que é errar, às vezes, na adesão, muitas vezes, tendo essa incompatibilidade que a gente falou sobre sistemas adesivos e cimentos. Então, a gente resolveu, eu e a Pathy, separarmos essas etapas, né? O material, o substrato, os sistemas adesivos, pra que a gente conseguisse, depois, fechar todo esse pensamento. Toda a receita. Toda a receita. Aí, eu faço... A receita vai ficar mais clara. E eu saboreio, entendeu? E aí, a gente vai saborear juntos, né? A gente copiou da nossa diva Rita Lobo a ideia de descomplicar. Maravilhosa. Maravilhosa. Tem muita gente falando assim pra tirar os comentários. Gente, faz assim, ó. Quem tá com o comentário na frente do rosto, só dá um cliquezinho no meio da tela, assim, que o comentário abaixa, tá? Ele some. E se você tiver alguma pergunta pra fazer, pra ficar mais fácil pra gente conseguir gerenciar, coloca aqui embaixo, ó, onde tem um ícone de um ponto de interrogação, do lado dos comentários. Se você mandar por ali, vai ficar mais fácil a gente ir no final e ir respondendo as dúvidas. Porque aí eu vou olhando, né? Enquanto a gente vai fazendo aqui o nosso jogral, eu e a Paula, eu vou olhando aqui a caixinha de perguntas, vai ficar bem mais fácil a gente conseguir responder todo mundo, tá? Então, dito isso, né? Esse grande projeto, essa grande ideia, a gente dividiu nesse primeiro passo, né? Do nosso projeto, essas cinco lives, que vai ser uma websérie, web live, né? A gente vai fazer em cinco episódios, hoje é a primeira, e a gente dividiu de acordo com esses cinco pontos que a gente acha importante a gente começar a falar com vocês antes de partir pro passo a passo em si, né? Antes da gente entrar realmente ali naquela dúvida mais miúda, tá? Então, essas cinco lives, elas são mais pra gente tentar nivelar todo mundo, pra que a gente consiga trazer o básico bem destrinchadinho, e aí depois a gente vai entrar em características mais específicas, em dúvidas mais pontuais, que na verdade são de todo mundo, mas que a gente precisa realmente fazer esse tapetinho, né, Paula? É isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje, então, a nossa... A ideia de hoje é a gente começar falando dos cimentos adesivos, que tá aí o nosso potinho, que são os nossos ingredientes principais, por isso que a gente decidiu começar por ele, né? Começar falando dos sistemas adesivos, e pra gente poder falar de sistema adesivo, a gente tem que entender... Sistema adesivo, ó. Pra gente começar a falar de cimento resinoso, a gente precisa entender que existem algumas classificações, né? Então, deixa eu só mexer aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha, tá vendo? A pessoa, né? Ficou perdida aqui nesse... Peraí, eu vou tirar os meus slides, porque aí eu vou achar eles de novo. É porque tem outra coisa também, eles misturam na hora que vem aqui pro celular, viu, gente? Por mais que tenha... Na câmera, né? É, eles misturam tudo, mas vamos lá, tá? Então, primeiro, a gente tem que falar sobre... Primeiro, né? O que é o cimento resinoso? Antes de qualquer coisa. Cimento resinoso, ele é um polímero, ou seja, ele é uma resina, tá? Ele é uma resina composta. A diferença é que ele tem uma fluidez maior do que a resina em si. Por quê? Porque existe aí uma diferença, não é nem na composição, é muito mais na quantidade de monômeros que são colocados, principalmente esses monômeros que deixam o material mais fluido, né? Ou mais viscoso. Então, a gente tem uma... Uma diferença de quantidade e de carga também. Então, a gente tem cimentos aí de... Cimentos resinosos que chegam com quase a mesma quantidade de carga de resinas compostas. Então, não significa que a gente tenha menos carga. Não. Existe toda uma receitinha de bolo da empresa que faz com que cimentos com muita carga tenham certos monômeros que vão permitir ser mais fluido. E por ser mais fluido, a gente consegue fazer o procedimento de cimentação, tá? Então, isso é um cimento resinoso. E aí, a gente vem para as classificações, né? Que, basicamente, são dois grandes grupos que a gente classifica. A gente vai classificar pelo tipo de ativação, como que ele é polimerizado, e a gente vai classificar se ele vai precisar ou não de adesivo. Então, mais ou menos, essas duas classificações. Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso folderzinho. É até isso. Que tá aqui, né? Agora foi. Então, a gente tem ali, né? Se a gente for parar para pensar na primeira classificação, tipo, o primeiro tipo de classificação que a gente tem, os cimentos, eles podem ser quimicamente ativados, fotoativados, ou de dupla ativação. Ou seja, eles vão ter, eles vão ser quimicamente e fotoativados. As duas coisas, né? Então, a gente já tem aí essa primeira categoria que são três, né, Paula? Exato. Tô bebendo água aqui pra ficar mais... Paula, você me corta, viu? Porque eu sou de ficar falando aqui. Ah, tá ótimo. Tô adorando. Eu adorei, eu adorei. Tá muito didático. Tô com super bonita os slides. Tá muito legal. Porque, pelo menos, né? Vai dando essa coisa da classificação pra todo mundo, assim. E dentro dessa... E dentro desses três grandes grupos que a gente tem, os quimicamente ativados, fotoativados, e os duais, ou de dupla ativação, aqueles que são quimicamente ativados, eles só têm polimerização química. Não precisa da luz mesmo. É pasta, pasta. Mistura os dois e ele vai ter... Vai se dar a sua polimerização. Qual que é a vantagem desses materiais? justamente a não necessidade da luz. Então, se a gente for parar... Né? Então, se a gente for parar pra pensar em peças que não permitem passagem de luz, isso seria o ideal. Sim. Eu sempre comento com o pessoal, assim. Primeira coisa que você pensa é a minha peça passa luz. Né? É uma peça que passa luz? Eu tenho certeza que passa luz. Ela tem uma espessura. A gente vai falar, abordar sobre isso. mais ou menos um e meio, um milímetro com certeza. Depende também da opacidade da pastilha, da cerâmica. Mas se você tem certeza que passa luz, não tenha dúvida. Vá pra um cimento fotopolimerizável. Porque a gente vai falar sobre as vantagens desses cimentos. todos têm vantagens, têm desvantagens, mas os cimentos fotopolimerizáveis, eles vão fazer com que você tenha um tempo clínico maior. Você vai fotopolimerizar, vai fotoativar, no momento que você achar que já retirou, já posicionou com calma, já limpou os excessos, já verificou. Então, você está tranquilo, você faz uma cimentação tranquila com cimento fotopolimerizável. Outra grande vantagem é porque normalmente eles são usados em regiões estéticas. Eles têm uma estabilidade de cor, eles têm variedade de cor e a maioria, como a Pathy colocou aí, eles são tipo vinir. Então, você tem a possibilidade de fazer testes de cor, porque eles têm uma pasta. Então, a maioria desses cimentos fotopolimerizáveis, eles têm variedade de cores para você poder ter uma... A gente sabe que a cor final da peça vai ser uma somatória, né, Pathy? A peça, o cimento e o substrato. Então, o cimento, ele exerce uma certa influência. Então, esses cimentos, eles vão poder tanto aumentar o valor da sua peça, que é trazer mais luz, como também, vamos supor que você escolheu uma peça ali, uma cor de faceta que está talvez muito luminosa e você queira abaixar um pouquinho, você pode entrar com cimento também, yellow. Isso aí também é algo que eu falo que ser dentista não é fácil. Não. Cada empresa tem uma nomenclatura de cor. Então, o projeto, ele veio também pensando nisso, porque eu estou acostumada, nós dentistas estamos acostumados com escala Vita, A1, A2, A3, e aí tem cimentos que, a maioria, eu acho que dos fotopolimerizáveis, eu vou mostrar para vocês, a gente tem o da FGM, seguindo escala Vita, A1, A2, A3, o resto é light, bright, alto valor, baixo valor, light mais, Mas, então, a ideia do projeto também é deixar muito claro essas nomenclaturas, para que vocês não tenham dúvidas. E voltando a essa parte de cor dos cimentos veneer, que são os fotopolimerizáveis, o dentista tem a possibilidade de testar. Normalmente, a gente está trabalhando em área estética. Então, imagina se você escolhe um cimento lá e o paciente fala, hum, eu queria mais claro, ou, hum, ah, eu achei muito claro. Então, de repente, você pode ter uma certa margem de escolha ali, usando o try-in. Paty, me fala, ao momento que você quiser que eu mostre os cimentos fotopolimerizáveis do nosso projeto para o pessoal. Ah, seria legal, né? Eu acho que a gente pode entrar agora, né? Eu acho que sim. Seria bem legal. Eu vou sair até da minha tela aqui. E... Então, enquanto a Paula pega ali os cimentos, recapitulando, então, a gente tem os quimicamente ativados, que a gente quase não usa mais, porque a gente já vai falar dos doais, né? Que entraram na... Quase que substituindo os químicos. E os cimentos fotoativados, ó, que são esses que a Paula está mostrando, é... dos nossos... Vou ler. ...es que apanharam a gente. Ó, então, por exemplo, aqui a gente tem o vários... Dá pra ver, Paty? Aí. Dá pra ver. Agora melhorou. O VarioLink Esthetic, LC, né? Da Evoclar. Você vai ter... Por exemplo, aqui a gente tem a cor Neutral. Depois a gente vai deixar tudo isso muito claro. Todas as cores de todos os cimentos. Você tem o teste, ó. Que é uma pasta que vai simular a cor do Neutral. E você pode colocar na sua faceta, na sua peça, e verificar se você gostou dessa opção. E tem outras opções. Então, esse é o VarioLink. Nós vamos ter da Care, o NX3 fotopolimerizável. Então, você tem a pasta do cimento e o Dryin. A gente tem uma novidade entrando no nosso projeto de cimentação, que é da Shofu, que é o Beauty Sem Vineyard. Tá? Com... Olha só aí a diferença de nomenclatura. alto valor, baixo valor. Então, é bem importante que a gente deixe isso bem claro para vocês, para auxiliar na hora da compra. E esse aqui é a pasta teste. A gente tem o Calibra Vineyard. Muito legal também. E olha como eles são parecidos. Um é o cimento mesmo, o outro é o Tryin. Então, também vamos dar a dica de como fazer para você não se confundir e cimentar com o Tryin. porque pode acontecer. Pode acontecer. Exato. E o Alcem Vineyard. Tá? Que eu falei para vocês, esse é o A1. Já num esquema de cor mais familiar ao dentista, digamos assim, né? Então, o Alcem com o cimento e a sua pasta teste. Então, grandes vantagens em utilizar cimentos fotopolimerizáveis seria isso, né? Escolha de cor, maior tempo clínico, estabilidade de cor. Deixa eu virar aqui de novo para falar com vocês. A gente vai ficar assim. Nós vamos ficar no jogral, né? Vamos ficar no jogral. Estabilidade de cor, tempo clínico. O que mais, Pathy? Acho que eles têm uma conversão muito boa também, né? Conversão muito boa. E já tem gente aqui perguntando de resina aquecida, né, gente? A gente vai falar depois de resina aquecida também. Não é o objetivo da live de hoje, tá? Mas também é possível você fazer a cimentação com resina aquecida. Se a gente for fazer um paralelo, ela entraria dentro do que são os cimentos fotoativados. Os cimentos foto. Porque você vai precisar fotoativar, né? É bem importante dizer que você pode cimentar com resina aquecida, mas não são todas as resinas que podem ser aquecidas. Então, a gente vai precisar, o dentista vai precisar de um equipamento para deixá-la na temperatura adequada. Também você não pode aquecer ao léu, assim. Ah, eu vou dar uma aquecidinha ali no banho-maria ou no micro-ondas. Não, não pode. Não é assim, gente. E, então, existe um protocolo. E o pensamento é o mesmo. Essa peça permite passagem de luz. Eu posso escolher um cimento fotopolimerizável. Eu posso realizar esse aquecimento da resina própria. São algumas marcas. A gente pode até fazer uma live sobre isso, se a Pati quiser. Eu confesso que não é a minha rotina clínica, porque você não consegue testar a cor. E ela dá um caminho a mais, né, Paula? Tipo, dependendo do que você tem de tempo e de planejamento, você não pode deixar ali aquecendo, depois você tira, vai... Tem todo um protocolo para seguir que exige. Sim. É uma técnica que acaba ficando mais sensível se você não tem esse... Esse domínio também, né? Não é uma técnica ruim. mas você precisa ter uma prova de aprendizado. Sim, sim. Grande vantagem é porque você está usando uma resina que você está deixando numa consistência própria para a cimentação e essa resina, na maioria das vezes, vai ter uma quantidade maior de cargas, né? E dependendo da comparação aí com o cimento que você pode estar usando. Enfim, é mais uma técnica. É mais uma técnica. Eu, Maria Paula, que gosto de simplificar. Eu não aderi, mas é mais uma técnica. É interessante. É mais uma técnica. Eu trabalho muito bem com o try-in, com os cimentos que já vêm ali, então eu acho mais prático, mais fácil e está funcionando. Funciona muito bem. É isso aí. E a última categoria que a gente tem quando a gente fala de classificação dos cimentos pela maneira como eles se polimerizam, pela sua característica de polimerização, são os cimentos de dupla ativação ou duais. Ou seja, são aqueles cimentos que, na sua composição, têm tanto os iniciadores químicos, como a amina terciária, como os iniciadores físicos, que aí são os foto-iniciadores. canforoquinona e outros iniciadores alternativos. Então, são cimentos que são considerados mais versáteis, porque, afinal de contas, eles teriam aí as duas tipos de polimerização, porém, tudo aquilo que a gente coloca, aí vamos fazer a nossa analogia, quando a gente compra uma farinha que já vem fermento, não é em toda receita que a gente pode usar. Então, a gente também acaba sendo um cimento mais sensível, porque eu vou ter que prestar muito mais atenção na compatibilidade desses cimentos com os adesivos, quando eu tiver que usar adesivo, ele é um cimento mais versátil, mas uma coisa muito importante deixar claro para vocês, não é porque ele tem foto-iniciador, iniciador químico que, tipo, a luz não chegou, o químico compensa, não é bem assim, a gente precisa de luz também, né, todo esse, a luz também é muito importante nesse processo de polimerização dos cimentos duais, então não dá para, ele não é um químico puramente, ele precisa da iniciação por luz também, então é importante a gente falar isso, e a grande maioria deles, por ter amêna terciária na sua composição, eles têm, são mais instáveis à cor, então aquela coisa você não vai usar para áreas estéticas, porque ele vai, ao longo do tempo, ele tem aquele manchamento intrínseco, que a quesina composta também apresenta, é de ficar mais amarelo, né, justamente, de ter uma alteração. Exato, e aí, para dificultar um pouquinho mais e deixar o projeto mais completo, nós temos evolução, também, de cimentos nessa categoria que já perceberam o problema, né, que a amina terciária causa, digamos assim, e retirou. Então, a gente também vai ter uma classificação de cimentos para vocês, que são duais, e que não tem amina terciária, e aí, dessa forma, você fica um pouco, um pouco mais tranquilo em relação a esse problema que ela acaba gerando, né. Da própria estabilidade de cor, então. Exato. O que eu achei bem interessante, para mim, assim, está sendo um aprendizado imenso, ler todas essas bulas, entrar em contato com todas essas empresas para entender toda essa parte química, o porquê de tantos cimentos e dessa variedade, né, e eu achei bem interessante, tive uma aula bem completa com o pessoal de várias empresas, dentes play, da FGM, da Evoclar, para entender que alguns cimentos são realmente duais, né, e, por exemplo, a Evoclar, ela me falou que o cimento dela é um cimento químico com fotoativação opcional, por exemplo, o Multilink N, então, isso muda um pouco a nossa visão em relação a isso que a gente está falando, né, então, uma peça que não passa luz, por exemplo, uma metalocerâmica, como que você vai fazer, né, então, de repente, um cimento químico com fotoativação opcional, ele te dá uma indicação mais precisa de uso, né, e a mesma coisa o Multilink Speed, eu falo isso porque eu ficava na dúvida, por que nós temos Multilink N, Multilink Speed, meu Deus do céu, né, eu quero entender com a empresa, quais são as indicações, assim como eu fiz com Calibra Celan, Calibra Universal, e tudo isso a gente vai trazer para vocês, né, a parte do Alcem, né, a gente tem Alcem Core, Alcem Dual, por que que a gente tem dois tipos, né, de cimentos duais na mesma empresa, qual é a função, né, o que que vocês estavam imaginando que o dentista está precisando, e aí vocês apertaram essa variedade. Então, está sendo um aprendizado muito grande, que está sendo um prazer dividir com a Pathy e com vocês, para facilitar mesmo. Então, foi muito legal entender isso, a passagem de luz, né, o quanto que ela vai direcionar a nossa escolha no nosso dia a dia clínico. Então, por exemplo, a gente tem cimentos que foram pensados para o implanto odontista, por exemplo, que faz muita cimentação de peças, né, numa região que realmente não vai ter nenhuma passagem de luz. Então, o que que você vai usar? O implanto odontista usava o que antes e agora ele tem um upgrade de um material que foi pensado justamente para isso. Então, o endodontista que agora já está cimentando, né, os pinos, tem cimento que é próprio para isso, né, próprio para a cimentação de pinos que a gente vai abordar. E aí, o que preocupa mais a mim, a Pathy e a vários colegas é que às vezes a gente quer ter um cimento e que ele possa ter uma indicação ampla em várias situações, Pathy? É. E a gente sabe que não vai ter como, não tem, é difícil ter cimento multiuso, né? Não tem como, até porque, gente, a gente está falando de resina, né? E resina, olha, já dizia o Ricardo Marins, né? Resina, não sei como é que funciona dentro da boca, gente, porque resina não gosta de água, resina é uma coisa assim, ó, você tem um material que é resina, entendeu? O Edson também diz, né? A resina, você pega uma cadeira de plástico de piscina e deixa lá ao sol, no outro verão ela está toda detonada, né? Porque é plástico, gente. Agora você pegar uma cerâmica de um vaso sanitário de rodoviário, não sei o que fala isso não, amigo meu. Tá lá, limpinha, só você deixar, né? Mas a resina, É muito difícil, é um material muito complexo e por isso que tem tantas exigências assim, não é porque a indústria quer faturar em cima do dentista, mas se a indústria ela não fornece um material que funcione, gente, vamos pensar como empresário aqui, se eu tenho material para vender e o meu material não funciona, eu não vou manter no mercado. Então ele escuta muito as nossas necessidades e oferece. Nosso papel aqui é tentar esclarecer para vocês o máximo possível para que vocês consigam investir naquele material, naqueles materiais que no dia a dia clínico de vocês funcionam, né? Exato. Funcione. Pelo menos, sei lá, de repente ter duas ou é difícil porque o dentista que de repente ele atua em várias, né? E hoje a gente tem muito, né? O dentista ele está, às vezes ele tem uma clínica, tem vários profissionais ali atuando e a gente realmente vai ter indicações precisas e que não dá para misturar. Então não dá para ter só um cimento foto, não dá para ter só às vezes um dual, não dá. Não dá. Eu só vejo uma situação que dá para ter um cimento o implantodontista que só faz cimentação de prótese sobre implante mas é difícil, ele vai fazer uma prótese sobre implante numa região estética e se o paciente já quiser harmonizar com facetas, né? Então como que ele vai fazer esse casamento de cor e tudo mais? Tem uma pessoa que colocou aqui que a gente não, né? Pouco se fala de cimentação com ionômero de vidro? Ah, nós vamos falar. Ótimo. A gente recebeu ionômero de vidro. A gente vai falar. Vai ter cimentação, sim, com ionômero de vidro. Não vai ficar nada de fora, gente. Fiquei tranquilo. Não, não vai ficar nada de fora. A ideia é não ficar nada de fora. Vai dar bastante trabalho mas a gente está gostando muito de fazer esse projeto que eu acho que a gente está aprendendo muito também, né? Acho que foi muito necessário para a gente também. Vocês não têm noção quanto a gente aprende quando a gente se prontifica a ensinar. É muita responsabilidade. Então, a gente estuda para caramba. Muito bom. Paula, você quer mostrar algum cimento para eles que a gente tem aí dos usuais? Vou, vou virar a câmera de novo, pessoal. Espera aí. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a gente vai gravar mas não vai subir agora para o IGTV, tá, gente? A gente vai salvar, vai formatar bonitinho para vocês e aí ela sobe, tá? Bom, gente, então eu passei com vocês os cimentos fotopolimerizáveis. Eu coloquei um intermediário aqui que é da Evoclar que é o Variolink N que ele tem uma opção tanto é um kit muito versátil é interessante a gente vai falar sobre isso também ele tem a opção foto e você pode misturar a um catalisador e ele vira dual. Então, interessante de repente numa área estética você tem lá facetas com espessuras variadas e tem uma coroa no meio que você está na dúvida se vai passar luz. Então, a gente também vai abordar um pouquinho sobre isso e agora vamos mostrar um pouquinho sobre os cimentos do nosso projeto, tá? A gente tem, então como eu falei para vocês o Multilink N uma indicação bem interessante é um dual o NX3 a Care tem esse sistema de NX3 que eu acho muito legal vou mostrar a gente vai falar mais para vocês porque eles têm um kit que vem o foto e o dual e o try-in serve para os dois então é inovador porque o try-in serve para um dual por exemplo de repente você tem uma área estética que você queira verificar aí e tenha certeza do cimento a gente tem olha só Enforce quem lembra do Enforce? Nossa! Quando ele era pasta a pasta agora ele vem nesse sistema de auto mistura a gente também vai falar um pouquinho com vocês sobre a importância das pontas misturadoras tá? Aí a gente ainda tem da Dentsply o Calibra Seram então é uma evolução de um para o outro porque o Enforce tem a mina terciária o Calibra Seram já não tem então a gente tem algumas diferenças interessantes de um sistema para o outro aí a gente chega na SGM SGM muito parceira também com Alcencor e Alcen Dual Alcencor já com uma indicação bem precisa para cimentação e preenchimento da parte coronária como o próprio nome diz mas o que muita gente não sabe é que ele também pode ser usado como um cimento dual de qualquer forma e o Alcen Dual aí a gente vai falar um pouquinho da diferença dos dois e a Voco com o Bifix QM a Voco tinha no Brasil um outro Bifix mas agora eles mantêm aqui o Bifix QM que é um dual também com várias opções de cor percebam que agora todos com o sistema de pontas misturadoras até o Enforce super importante a mistura das pastas e aqui já posso aproveitar a montagem e aqui a gente vai para uma classificação para uma outra modalidade de cimentos que isso aqui gera muita dúvida que são cimentos autoadesivos então é um cimento dual mais autoadesivo quando que eu vou usar um cimento desse quando eu não devo usar um cimento desse quais as vantagens e quais as desvantagens né Pathy porque isso também é muito importante então a gente vai ter o Multilink Speed que é um dual mais universal é mais autoadesivo o 7PP da SDI temos também o Calibra Universal e o Max 100 Elite tá da Care então nós temos todas essas modalidades aqui de cimentos autoadesivos que são também bem interessantes vejo uma indicação muito boa na literatura né Pathy para retentores intra-radiculares muito é o de escolha na verdade exatamente e aí a gente vai conversando um pouquinho mais deixa eu virar de novo aqui pronto mostrei tudo só respondendo algumas perguntas deixa eu sair daqui que eu coloquei o slidezinho enquanto você falava respondendo só umas perguntas aqui perguntas não alguns comentários gente sobre o desperdício de usar a ponta misturadora eu sou meio chata com essas coisas mas eu vou falar se o Ezequias pudesse entrar em três aqui né pois é o que eu acho assim gente primeiro tá a gente não sabe medir o desperdício que fica na placa e nas espátulas primeira coisa ninguém mede isso ninguém fala e segundo você vai mede mede tem uma pesquisa ah maravilhoso eu vou eu vou colocar o Ezequias manda pra gente o Ezequias gente ele trabalha na Mixpack que é a empresa que fabrica as pontas misturadoras nós fizemos uma live juntas e tem uma pesquisa lá do quanto você economiza o quanto o rendimento esse tipo de coisa de ponta misturadora então já tem pesquisa tá já calaria aqui não ia falar mais nada mas o segundo é o quanto risco você quer correr de ter uma pasta bem manipulada e sem bolha porque isso sim tem pesquisa porque quando eu fiz por exemplo trabalho de doutorado foi com cimentação de pinos vocês não tem ideia da quantidade de formação de bolhas que a gente tem quando você não usa pasta misturadora e aí a gente tá falando muitos dos cimentos ali dos duais que são cimentos pré-intra-articular e dos cimentos autodesivos então né eu acho que é uma coisa que precisa a bolha ela vai vai aumentar muito a chance da sua peça soltar e fora o que a Ezequias pontua muito bem é a qualidade do trabalho depende da mistura correta das pastas e a olho ali é muito difícil você manipular corretamente ou proporcionar ali enfim imagina você colocar em jogo né uma cimentação porque né por conta desse negócio tá comentando aí nadar e morrer na praia ele ali ó Ezequias exatamente e o pessoal precisa conhecer a T-Mixer que é a ponta que é menor e que economiza mais material então a gente tem que pôr na conta né o último desse projeto vai ser a precificação de cimentação hein Pathy eu acho coloca na conta gente tem que colocar na conta não tem jeito pra garantir qualidade esse negócio de colocar na conta gente é assim ó a Paula melhor do que ninguém pode falar sobre isso a gente acha que tá desperdiçando ou que tá sendo econômico mas a gente na hora que vai fazer o cálculo mesmo às vezes a gente não tá sendo econômico não é aquele é o achismo né e não o que é real sim sim pessoal quem tiver dúvida sobre a ponta vai lá Ezequias eu deixei tá salvo lá no no perfil do da da Mixpack Ezequias eu não lembro porque acho que eu fiz na sua no seu perfil no perfil da Mixpack tudo que eu faço no meu perfil eu deixo salvo lá no IGTV vamos ver se o Ezequias conta pra gente porque aí dá pro pessoal ir lá ver as pontas é legal colocar o o perfil ali Ezequias o pessoal o pessoal já já tá indo pronto já te dei trabalho ali ó Paula a gente tem cinco minutinhos aqui ó lá ó gente tá ali o perfil ó arroba Mixpack Dental bem facinho legal legal entrem lá pra vocês conhecerem a T-Mixer a Colibri a Colibri é pra injetar o cimento dentro do conduto ela é incrível tem a live lá eu e o Ezequias mostrando a cimentação com a Colibri mostrando as pontas misturadoras e a T-Mixer também a hora que a gente terminar aqui a gente posta nos stories o perfil eu acho que é legal colocar né pra quem não conseguiu nos comentários aqui ó a gente tem quatro minutinhos mas a gente conseguiu pelo menos explorar todos os cimentos né fazendo aquela recapitulação então a gente hoje falou sobre cimentos a gente classificou os cimentos pra vocês então a gente pode classificar os cimentos resinosos entre cimentos pelo tipo de polimerização e aí a gente vai ter os fotoativáveis os quimicamente ativados e os duais ou de dupla ativação ou você vai ter aqueles cimentos que são classificados por serem autoadesivos ou convencionais sendo que os autoadesivos como o próprio nome já diz ele adere ao substrato então você não precisa do sistema adesivo pra fazer ali a colinha né pra fazer o fermento da nossa massa do pão aqui então você não precisaria do adesivo né isso seria assim um grande de hoje na semana que vem a gente vai falar sobre os sistemas adesivos porque já teve muita pergunta aqui hoje sobre ah eu mudei de cimento eu tenho que mudar de adesivo então pra algum cimento você vai ter que mudar de adesivo sim e aí a ideia é que a gente venha também com a classificação de adesivos pra vocês pra numa terceira live a gente falar dessa mistura então é um passinho gente é um projeto vocês tem que vir com a gente tá a ideia é a gente crescendo esse conhecimento tá legal legal isso aí Paty quero agradecer a presença de todos aí uma super audiência nessa segundona é um prazer enorme a gente vai compartilhando com vocês todo esse conteúdo e esperamos todos pra próxima segunda-feira pra gente falar pra gente falar sobre os adesivos já respondendo algumas pessoas que perguntaram sobre o Clearfile ninguém fala muito sobre o Clearfile a gente vai falar a gente vai falar a gente vai falar de Clearfile a gente vai falar de cimentação fio número a gente vai falar e ó gente tem gente perguntando que dia que é essa web live né web live vai ser toda segunda-feira às 19 horas tá a gente já tem cinco episódios programados então tem mais quatro pra vocês assistirem com a gente a nota na agenda eu vou repostar aqui também as datas logo que a gente acabar essa live essa live não sobe agora pro IGTV mas ela vai subir depois porque a gente quer dar uma repaginada editada deixar tudo bonitinho ainda mais que os slides ficaram todos meio que fora do quadro a gente vai deixar tudo bonitinho pra vocês tá Paula obrigadaço pelo convite de estar aqui tomando demos o start também não dá nem pra acreditar mas não conseguiu não conseguiu e um obrigado especial a todas as empresas parceiras que enviaram e estão junto conosco pra compartilhar conhecimento pra todo mundo é isso aí gente um beijo grande pra vocês segunda-feira a gente volta beijo Paula beijo tchau 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 gente tchau